1, 2, 3, 4 Entra a banda outra vez Mais numerosos que os inimigos Bumbo reto 1, 2, 3, 4 Mais afiada Entra o baixo O Senhor dos Senhores 1, 2, 3, 4 Instrumental, guitarra 1, 2, 3, 4 Outra vez Baixo e caixa Mais numerosos 1, 2, 3, 4 Volta a banda Mil à direita 1, 2, 3, 4 O Senhor dos Senhores 1, 2, 3, 4 Outra vez Interlúdio Segura na nota 1, 2, 3, 4 Outra vez Mais uma vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repete Glória, honra Toda a banda Pressão em 1, 2, 3, 4 Glória, honra Repete Repete Crescente Crescente Última vez Vai sair toda a banda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entra a bateria 1, 2, 3, 4 Repete Entra a banda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repete Instrumental Guitarra 1, 2, 3, 4 Outra vez Outra vez Hardcore Outra vez Outra vez Fim 1, 2, 3, 4 1, 2 Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez